...sendo a sua prova de Baiala Sarmendo com Cláudio Fagundes. Tá aí, primeira esbarrada. Dois giros para cada lado. São as voltas sobre patas. Sempre com a pata... Com a pata. Fazendo esse... Essa forma do compasso. Esse movimento do compasso. Aquele compasso que a gente usa na escola, lembra? É bem isso. Uma pata cravada e o resto faz o giro. Vamos aí, para mais 25% esbarrada no centro da cancha. Agora correu um pouco mais o Cláudio, eu achei. Principalmente na primeira esbarrada que ele não soltou muito a cabeça do cavalo para correr. Ele buscou fazer mais uma manutenção, um pouco mais de técnica. Vamos lá, vamos juntos. Última. Aí, arrancada. De novo agora para mim também. Faltou um pouco de velocidade para a realização dos esbarros nessa Baiala do Cavalo Baio. 89, lá Casteljane Esplendor, que era o terceiro colocado. Já ultrapassou a casa dos 20, 2389, Cláudio Fagundes. Vamos agora aguardar o recuo. Que a gente viu no box anterior, que o recuo tirou pontos do Fabinho. E do Penharol da Boa Vista. Algumas pessoas não entendem porque no freio de ouro participam somente fêmeas e machos. Na verdade a gente não tem uma prova, e sim uma ferramenta de seleção. Temos então várias outras modalidades, laço de empenho em ranchorte, rédeas, onde os cavalos castrados, éguas, garanhões também podem participar. Mas especificamente o freio de ouro tem essa missão. É, mas está aumentando o número de provas para castrados. Para o castrado, desculpa te interromper, para o castrado tem a prova do proprietário, tem as provas infantis, juvenis e aspirante. Paleteada. Paleteada.